Amigos, tava pensando aqui o seguinte, saíram as cartinhas de aniversário novas, né, quem tá acompanhando o canal tá por dentro, quem não tá acompanhando tá sabendo agora. Eu não consegui nenhum Icon de aniversário ainda, tá? Então eu resolvi pegar uma tática que eu não tava pegando. Eu vim com 2, 4, 3, 3 nos últimos vídeos, agora eu peguei essa tática. Vamos ver se a gente tem sorte. Eu preciso de sorte pra tirar uma delas, tá? Uma cartinha Icon, aniversário. Aqui a gente começou bem até com jogadores interessantes e eu vou botar um masquerando no time. Vamos deixar o ataque livre pra Donnie aí mandar jogadores bons. Nossa, de novo você, papam! Não é possível! Ele é o Ginola falsificado. Eu chamo ele assim, eu sei que ele não é, gente, tá? Mas é porque eu tenho um caso aqui com o Ginola, vocês estão ligados. Rapaziada, deixa o like, se inscreva no canal e vamos ver se a gente tem sorte pra tirar essas cartinhas. Opa! Pera lá, o Hazard que todo mundo esperava no Real Madrid não aconteceu. Essa cartinha aqui, ó, 90, tá? Uma cartinha boa, mas temos que admitir que esse Kiesa é mais apelão. Então chegou o dia do Kiesa vir pro canal. Ponta direita, Jairzinho, aniversário. Jairzinho, 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 sem Jairzinho. Traorê só porque ele é forte, bonito e joga muito. Não sei por que eu falei isso. Meio campo central. Droga, droga. Esquece meio campo central aí, precisamos melhorar isso. Vamos lá pro zagueiro, gente. Quando vem um show de zagueiro, eu sei que as coisas não vão bem. Eu sinto, eu sinto. Mais um zagueiro. Esse Rafa Marques é bom, mas a versão dele, fantasia, é muito melhor. Vou deixar ele de fora. Não, pior que não, né? Vai que não vem zagueiro bom depois. Então bota o Rafa Marques aqui. Fica naquela com medo, né? Ainda mais uma taxa de três zagueiros. Romero, Romero, venha pra cá correndo, meu filho. Lateral direito. Eu ainda acho que aí ele deveria unificar esse ala direito, lateral direito. Unifica tudo de uma vez, porque, mano, quando vem ala, só vem cara mais ou menos draft aqui. Nos dois lados. Porque não tem tanta carta assim, velho. Olha aí, mano. Sempre... Opa, Angelinho. Calou minha boca. Obrigado, Angelinho. Calou minha boca bonito aqui. E no gol, mano. Quem vai pegar a bomba pra gente? A gente tirou um fantasia do LaFonte no vídeo passado. Não fantasia não, aniversário. Eu tô confundindo aniversário com fantasia o tempo todo. Não apareceu ninguém aqui, pegamos o Chelsea. Ninguém de aniversário. As cartinhas de aniversário. Meu Deus, que confusão. Boleiro reserva. Ó, ele, ele que eu tô falando. Ele mesmo, ele mesmo. Toma. E pra quem não acompanhou o último vídeo, se liga. Um goleiro que tem 5 de finta e 5 de perna ruim. Pera aí, pera aí, pera aí. Muito bem aí. Sempre fazendo cartas malucas. As que a gente gosta. Opa, 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 opa. Aqui foi bom até. Zambrota, eu acho que vai ser o nosso jogador. A gente pode botar ele na lateral direita, no lugar do Emerson. Ele joga também. Se liga ali, ó. Lateral direito. Então, traz o menino Zambrota pra cá. Emerson, vai pro banco. Pô, eu só quero um Icon. Maravilhosamente de aniversário. Será que a gente vai ter essa sorte? Vamos pegar esse cara aqui. Aí, ele joga no lugar do Shaw. O Shaw vaza, vai embora. Agora a gente procura o nosso Iconzinho de aniversário. Nossa senhora, que foi pesado. Eu não tenho como eu não escolher o Zidane, né? Ele faz a meiuca central. Isso é ótimo. E aí, velho, a gente tem o Mascherano e Zidane. E eu não sei se o... Hum... Temos um problema aqui. Precisamos de outro meio campo central, porque o Mascherano não faz essa posição. Eu posso usar até ele como zagueiro. Mas eu precisaria de um meio campo central de fato. Tipo o Eriksen. Mas não o Eriksen. Poderia ser o melhor, né? Mas vai ser ele. Aí, valeu. Mas que? Vai pro banco. Ele precisa de um ponta direita também. Poderia vir o Jaezinho, o Icon Aniversário, hein? Rapaz, esse Jota veio ontem e jogou muita bola. Aqui no canal. Mas jogou muita bola mesmo. Ele joga na ponta esquerda também. Mas vou pegar o Nkunku hoje, porque esse Nkunku também é bugadão. E destrói. Rilish. Muito bem-vindo. Rabiot. Podemos melhorar um pouquinho mais nosso meio campo central. Cara, se o Dybala fizesse meio campo central, eu escolheria na moralzinha. Vou pegar o Rabiot. Não gosto do Rabiot, mas não tem meio campo central. O Eriksen é pior que ele, por incrível que pareça. Jota. Ele queria vir pro time. Deixa eu ver se Kiesa faz a ponta direita numa dessa, né? Não, pior é que não, cara. Eu tô sem ponta direita, gente. Tô sem ponta direita. Sem cartinha de aniversário Icon. E eu tô triste. Tô triste. Bora, bora, do Ney. Manda um ponta direita, please. Que tragédia. Vou pegar o pior. Deixa eu pegar o pior. Pra tentar trazer um cara bom. Sei lá. Ai. Pior que vem uns caras bons aqui, mas não veio ponta direita. Esse cara faz a ponta direita? Pior que não, mano. Deixa eu pegar o pior de novo. Última carta. Tem que vir um ponta direita. Não é possível. Não, 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 não. Não é possível. O Cucurela apareceu 80 vezes. Me recuso, me recuso. Meio Bernardeschi, né? Mas aí, pô, é sacanagem também. Prefiro ficar contra a orelha, ó. Trazer o Alex Telles. Vou montar mais um time. Vamos. Tentativa número 2. E por incrível que pareça, com a mesma tática, tá? Continuamos com a mesma tática. Cara, esse Miller é interessante, mas eu vou pegar o Hernandes. Deixa esse Hernandes aqui. Tinha um Pirlo também. O Miller e o Pirlo. Eles têm cartinhas. Aí com o Tote sempre aparece. Aí o ataque foi triste. Era melhor ter pego o Miller, mas esquece. Foco, foco. Vai dar bom, segunda tentativa. Eu falei que ia dar bom, mano. Tá aí. Jairzinho de aniversário apareceu. Esquece. Deixa eu ver, deixa eu ver. Calma, sai, Gabriel Jesus. Sai. Nossa, 5 de fintas. 5 de perna ruim. Dedicação alta no ataque. Alta na defesa. Um jogador incrível. Ritmo interessante. Finalização maravilhosa. Condução muito bom. Físico mais ou menos. E o passe excelente. Conseguimos o primeiro Icon aniversário. Se liga, gente. Ídolo de aniversário do Ultimate Team. Vem, Jairzinho. Vem ser feliz, mano. Agora é só ajeitar o ataque. É só ter um time competitivozinho. Não precisa nem de muita apelação, não, Doni. Vamos lá. Meio campo central. Vem pra cá o susso. Foi o meu problema, hein? Campo central no outro vídeo, né? Gerrard. Olha só esse Rick Puig, né? Era a promessa lá do Barcelona que não vingou tanto. Eu nem sabia que ele tinha uma cartinha de fantasia, cara. Acho que vou dar uma chance pra ele, tá? Tem um Milho Kovic Savic que eu gosto muito. Eu vou dar uma chance pra esse cara aqui, velho. Traz ele pro time. Três zagueiras dessa tática. É a mesma tática do primeiro time aí. Não, né? Poxa, pior que o Delete tem uma cartinha lateral esquerda que é mó boa. Mais um, mais um, mais um. Nossa Senhora. É aquele negócio. Eu vou ter o Jairzinho, mas, mano, vou morrer com essa zaga aqui horrível. Uh, no. Esquece que eu falei. Calma, esquece. Deixa o Ness tá no meio. Tá no meio aqui pra ajudar esses dois bagres aqui. Bora, bora, bora. Lateral direita. Fala dele agora. Fala dele. Mais uma cartinha de aniversário. Desbloqueamos. Desbloqueamos mais uma. Emerson Royal. Eu queria testar ela. Eu falei pra vocês. Cara, que sensacional. Vem, Emerson. Vem ser feliz. Já temos duas. E duas que eu queria testar muito. Na esquerda. Na esquerda aqui tivemos um problema. Deixa eu ver o Frankowski. Tá, deixa eu ver o Nuno Santos. É, vai ser o Frankowski mesmo. Agora, por favor, pode trazer o goleiro lá que veio antes. Lafonte. Vem, vem, Lafonte. Vem. Não. Tá, teria que melhorar os dois zagueiros e o ataque. Claro, esse meio campo central também seria bom tirar um jogador melhor e até o lateral esquerdo. Dá pra fazer isso. Se eu tirar um ponto esquerdo, eu posso botar o Hernandes por ali também. Mas acho que a prioridade é a zaga e o ataque. Hum, que isso, Brasil. Olha isso. Toma. Lafonte, aniversário. Três cartinhas de aniversário. Já temos o recorde no canal. Ih, agora a zaga aqui vai dar ruim, mano. Deixa eu pegar a cara ruim. Deixa eu pegar os caras ruins. Quando eu não vou usar, vou pegar a cara ruim. Pra ver se buga o algoritmo da EA aí. Pô, de novo o Don't Freeze, mano. Pior que se ele fizesse a zaga, eu pegaria. Não é uma das... Poxa, mano. Vai ser ele. Vai, vem pra cá. Falei que ia pegar a sua cara ruim, mas aí também não tem como. Mais um. Mais um. Tira, Rui Costa. É o dia, é a hora. Começou a desbloquear tudo. O problema do Rui Costa é que não tem onde encaixar ele nessa tática. Mas vamos trazer ele pra cá. Deixa o homem ali. Rui Costa. Deixa o homem ali. Cara, tinha um FIFA que esse Rui Costa apareceu o tempo todo. Eu não sei se vocês lembram. Não sei se era o FIFA 19, cara, eu não lembro mesmo. Mas, mano, aparecia direto. Masraoi joga de meio campo, mas não vai jogar lá. Porque tem um Jairzinho. Witzel faz o meio campo central pra gente, mas... E agora, né? Até que era uma, velho. Não, é pegar o Eriksen mesmo. Pegar o pior. É, quando eu não usar aqui, nenhum caso mesmo, nem no banco, eu vou pegar o pior. Resolveu um ataque. Resolvemos o ataque. Sai daí, sai, sai, sai daí. Benzema. É um zagueiro. Tem que aparecer um zagueiro, mano. Sério. Ih, apareceu. Porque ele faz a zaga, não faz? Esse homem maravilhoso aqui. Não faz a zaga, mas vai fazer. Não faz, mas vai fazer. Esquece. Tem até o Gullit, que também seria interessante. Pera, deixa eu pegar esse homem aqui. Vai fazer a zaga pra gente. Esquece. Não, não. Ele não faz, mas vai fazer. É o que eu falei pra vocês. Deixa eu ver se o Emerson não faz também, né? Nem vi. Não. Deixa ali. Se aparecer mais um zagueiro, a gente bota ele de meio campo central. Seria ideal pra gente. Hum... Pegar aqui, ó. Esse cara aqui, velho. Eu ainda queria um ponto esquerda. Um pontinho esquerda. Seria lindo. Não vou usar ninguém aqui. Pegar o pior. Nem foi o pior, mas tá tudo bem. Bora, 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 bora. Isso. Boa demais. E aí a gente faz aquilo que eu falei pra vocês. Cara, a gente vai botar o Hernandes aqui. A gente vai reemendar todo o time, mas vai dar certo. Pior é que essa cartinha dele nem faz essa função. Porque às vezes ele tem umas cartas especiais que é tipo ponta, mas na posição secundária tá ali, lateral esquerdo. Mas não. Mas deixa ele lá. E o Pepe lá na ponta. Ok. Ainda queria mais um zagueiro. Tá. Que goleiro, Doninho. Que goleiro. Goleiro. Quem quer saber de goleiro aqui? Queria alguma coisa boa. Tá. A gente teve sorte e azar nesse time, né? Porque as posições que a gente precisava, tipo, zagueiro não veio. Não veio, tipo, três zagueiros bons. A gente tá improvisando um. O Delete é bom na vida real pra caramba, mas essa cartinha base dele não é das melhores. Já tem outras melhores dele mesmo. E o Nesta é o diferencial. Mas aí a gente tem o Emerson. Aqui na esquerda a gente não teve tanta sorte. Foi melhor improvisar o Hernandes. Pelo menos espero que seja melhor. E de fato, nosso meio campo central não tá tão forte, tá? Não são jogadores assim absurdos. Esse susto mesmo aqui é sacanagem. Mas eu tô pensando em botar o Rui Costa por ali. E até nossa ponta esquerda não tá forte, né? Enfim. A gente tem o Jairzinho, gente. Jairzinho, Emerson e LaFonte. Vamos ver se vai da liga. Cara, nenhum treinador nos ajudou em entrosamento. Eu vou pegar o grosso, tá? Pra chegar ali e deixar a galera atenta. Benzema, Rui Costa e Nesta. Tá bonito. Tá bonito esse trio. Temos dois icons aniversário. E duas cartinhas ali também aniversário, que foi o Emerson e o LaFonte. Então, quatro. Record até o momento. E vamos ver se a gente consegue ir mais pra frente. Mais que quatro jogadores aí de cartinhas especiais de aniversário. Oxe, o cara tá com um time monstro. Nossa Senhora, mano. Vai ser tenso bater de frente com esse time do cara, velho. Tá bem ajeitadinho em todas as posições. Vamos ver o que a gente consegue. Eu já vou botar o Rui Costa, inclusive. Olha o Jairzinho. Ai, quase que o Jairzinho meteu um golaço. Cruzamento ruim. Nossa, pra esse goleiro aceitar. Vamos lá, mano. Olha o Jairzinho. Caramba, Jairzinho tentando. Eita. 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 Que boa demais. Rui Costa, Jairzinho. Jairzinho já chegou brilhando, mano. Eu já gosto da cartinha dele. A icon normal, que é boa pra caramba. Vamos ver essa aqui. Começou bem. Faz o gol. Que isso. Que classe. Nossa, mas que classe do Benzema, gente. O Benzema agora desfilou, né. O que que foi isso? É de bater palma. O Benzema, coisa linda, tá? Coisa linda. Oxe, o cara correu. O cara correu. Beleza, ele tava com um timão, cara. Pior que ele tava com um time muito bom. Oxe, o cara tá com um cantonac. Que isso. Deixa eu te falar que esse time tá mais apelão que o do outro, tá? E é a segunda partida. Então tem tudo pra ser mais embaçado ainda. Que beleza, hein. Cantona é apelão. Vai com o dele normal. Esse aí deve ser muito também. Benzema e Cantona. Um plinho maravilhoso de ataque. O cara já envolveu a defesa toda. Olha como esse capa eu faço. Nossa, e nessa agora eu salvou aqui nessa, velho. Vai dar ruim esse jogo, a gente tá vendo. O cara tem um ritmo de passe insano. Boa. Bora, Emerson. Quase que a gente consegue fazer o passe e o Jairzinho é sozinho. Ah, não. Não. Fala pra gente. Passa o horroroso. Ah, vamos tomar. Vamos tomar. Tem nem que ver. Tem nem que ver com o conceito. Sempre passando errado, né, Lucas? Parabéns. Bola pro Benzema. Boa, Benzema. Boa, Benzema. Ah, joga muito o Benzema, né? Sempre fazendo diferença. Tô com o Manamana ali com o Araújo. Falou, calma, que o pai tá aqui. Vai nessa, vai nessa. Deixa não, deixa não. Ah, mano. Era do Nesta, né, mano? Mas perdeu na corrida de muito. Não foi pouco, não. Aqui ele vai aprontar com o Piro, mano. Pegou a bola direta? Foi direta. Nossa, que quase entregou a bola. Foi falta. Foi falta no Jairismo, mas foi muita falta. Bolaço. 3x1. Tá difícil pra gente. Tá difícil. Que pena, mano. O cara joga bem. Ah, meu goleiro. Pô. Tá de sacada. Dá pra pegar, gente. Pior que não dava, não. 4x1. E olha, se eu não tomar cuidado, nem mais, tá? Pelé brincando. Mais um. Poxa, quase o goleiro tomou. Será que dá pra gente fazer alguma coisa no segundo tempo ou vem mais bomba, gente? Situação ficou feia. Pior que o nosso time tá legal, mas o cara tá com muita pelão. Nosso meio-campo tá fraco. Tá tirado aí. Era do nosso jogador a bola, né? Mas aí... Nosso time melhorou no segundo tempo. Mas a gente tem que fazer gol. Senão, não vale de nada. É isso que não pode acontecer. O rebote pra ele, cara. Bora aí, Anderson. Acaba puxar, hein? Acaba puxar. Ah, era no Benzema a bola, cara. Procura o Benzema. Jairzinho. O cara defende muito bem, mano. Vocês não tem ideia. Como esse cara defende? Ele joga muito, né? Defenda muito. Muita coisa mesmo. Ele não conseguiu atacar no segundo tempo? Eu tô com a bola praticamente o tempo todo. Mas eu não consigo entrar na área dele. Ele defende muito. Olha isso. Os dois zagueiros errando sozinhos. Aí me quebra, né? Aí eu vou tomar um golzinho ainda. Primeira chegada dele no segundo tempo. Quase que tomei. Não, é possível, mano. Não é possível, cara. É 5x1, gente. Dói. Dói. Pior é que dói mesmo. Pegamos o cara brabo hoje, mano. Hoje pegamos o cara bom de bola. O cara joga muita bola. Ele se defende de uma maneira... Faz o gol, vai. Aí, 5x2. Pra ficar num total 3x0. Não ficar tão feio, né? Só arranjando uma desculpinha mesmo. Mas o cara macetou a gente. Mas macetado lindo, mano. Ele defende muito. É o que eu falei. Se não tivesse talvez um meio campo mais forte nos dois meio campos centrais, estava fraco. Botei o Rui Costa. Não deu. E no fim não consegui testar muito o Jairzinho. É bom de bola, mas o cara defendia muito. Ele anulou praticamente meus ataques todos. Tanto é que a gente vai ver agora as finalizações? Se liga. 11 contra 3. O jogo inteiro eu só dei 3 finalizações e eu tentei chegar... Mano, o segundo tempo. A gente pode ver que a minha posse de bola está maior que a dele, tá? Segundo tempo eu fiquei com a bola o tempo todo. O tempo todo. E ele foi lá e fez dois ataques e marcou dois gols. Praticamente isso. E ele se defendendo lindamente. O cara joga muito, muito. Enfim, conseguimos as cartinhas icons. E vamos ver o que vai rolar agora, né? Eu ainda estou naquele Ginolat, tá? Não esqueci ele ainda. Tem outras cartinhas que eu quero testar ainda. O Cantona que ele tirou e jogou aí com a gente também. E vamos à caça. Tamo junto. E até o próximo vídeo.